Bom dia, galera! Domingo e nós estamos saindo para mais um daqueles passeios deliciosos. Gente, só não vou falar para vocês onde nós vamos, porque a gente costuma sair meio que sem rumo, assim, né? Talvez nós vamos lá para o lado de Minas, não sei. Mas todo lugar bonito que eu passar, eu vou estar gravando um pouquinho para vocês, tá bom? Bora comigo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legal! Nunca vi pequi assim no pé. Cresce bem mais que isso, né? Tchau, tchau! Aqui nós já estamos em Minas Gerais, nós paramos ali para ver o pé de pequi, a coisa mais linda no meio da, na beira da rodovia. E eu vi essas buchas aqui, ó, tão cheia de flor, que tá tão linda, ó, que gracinha. E eu vim mostrar para vocês. Olhem que coisinha mais linda. E já tem buchinha. Ali tem outra maiorzinha, não sei se dá para ver, deixa eu chegar mais perto. Olhem aí que gracinha. Vamos embora, gente, seguir viagem. Nossa, que coisa linda. Bora seguir viagem. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos a um rio maravilhoso aqui, o rio Paranaíba, na cidade de São Simão, no estado de Goiás. Tchau, tchau! 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 O rio aqui também está bem baixo. Tchau, tchau! Delícia, água fresquinha, gente. Ai, calor, vontade de nadar. Gente, até aqui nós rodamos quase 300 quilômetros Da onde eu moro Pegamos 60 quilômetros só de estrada de terra Chão batido Mas agora nós vamos voltar por outro caminho Foi mais para conhecer mesmo a estrada Enorme esse rio, gente Olha aqui a extensão dele Lindo demais E aí 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 E aí